Olá meu aluno querido, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de matemática, sequência número 3, atividade 3.4, página 23 do terceiro ano, volume 1 do EMAI. Mas antes da gente começar, já vem aqui embaixo do vídeo, clica no gostei, compartilha essa aula com seus colegas de sala. Essa aula de hoje é uma aula que a gente precisaria fazer uma roda na sala de aula, mas como nós estamos tendo aulas online, vamos fazer aqui através do grupo do WhatsApp de vocês, entre o grupo da sala de aula, tá legal? Então já chama o colega, compartilha com ele essa aula para a gente fazer em conjunto essa atividade, tá certo? Então manda para ele pelo WhatsApp, pelo Facebook, por todas as redes sociais aí que vocês têm, os colegas de vocês, tá? Lembrando, se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações, vamos fazer o canal crescer e chegar para as outras crianças também, tá bom? Então vamos para a nossa aula de hoje? Vamos lá! O assunto de hoje é esporte. E qual que é o esporte mais popular no Brasil? É o futebol, né? Vocês jogam futebol? Coloca para mim aqui nos comentários. Vamos então falar um pouquinho do futebol. Vocês sabem qual que é o tempo médio de uma partida de futebol? Se você sabe, coloca aqui para mim também nos comentários, eu vou dar a resposta para vocês aqui. O tempo médio de uma partida de futebol é de 90 minutos, dividido em dois tempos de 45 minutos, fora os acréscimos, fora outros detalhezinhos, mas o tempo médio, 90 minutos, divididos em dois tempos de 45 minutos. E quantos jogadores compõem um time? Vocês sabem essa informação? Se sabe, coloca aqui para mim no futebol. No futebol não, nos comentários. Então coloca aqui, um time de futebol tem tantos jogadores. Coloca o número de jogadores aqui para mim. Em cada time, né? Porque são dois times no campo, totalizando mais de 20 jogadores. Mas me coloca aqui nos comentários, quais são a quantidade de jogadores em cada lado do campo. Tá certo? Vamos lá então para a aula. Um dos esportes mais populares do Brasil é o futebol. Como podemos saber quais times paulistas preferidos da nossa turma? Então aqui que eu falei para vocês, a gente precisa estar aqui com os coleguinhas para a gente trabalhar essa atividade. Então uma forma de a gente representar isso é através de uma tabela. Então os times preferidos da nossa turma. Temos aqui no livro do EMAI alguns times. Pode ser que na turma de vocês tenha crianças que gostem de outro time que não está aqui na lista. Não tem problema, você pode estar colocando na sua lista aí esses times para fazer a contagem. Tá legal? Então vamos aqui usar o exemplo que o EMAI nos dá. Que é o Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Ponte Preta e São Caetano. Então vocês vão perguntar para os colegas de vocês qual que é o time que eles torcem. Só pode responder um time por colega de sala. Então um único colega não pode dizer, por exemplo, que ele torce para o Corinthians e torce também para o Palmeiras. Só pode um time por pessoa. E aí vocês vão contabilizar esse número colocando aqui no nosso quadro. Então, por exemplo, vamos imaginar que temos quatro crianças que falaram que torcem para o Corinthians, três para o Palmeiras, quatro para o Santos, quatro para o São Paulo, seis para a Ponte Preta, um para o São Caetano. Então eu preenchi aqui a minha tabela dos times preferidos da nossa turma. Vocês vão fazer essa pesquisa com os colegas de vocês aí na sua sala de aula. Então pergunta para eles para estar colocando aqui. E aqui embaixo, onde está escrito Fonte Estudantes do Terceiro Ano, você vai colocar qual que é a sua sala. Se é terceiro ano A, se é terceiro ano B, então você vai preencher aí. Tá legal? Muito bem. Aí na número 2, está dizendo assim, complete a tabela. A partir da pesquisa feita na sala, sabendo que cada estudante escolheu um único time e que todos votaram, que informação você pode obter ao ler essa tabela? Então vocês vão preencher aqui a número 2, tá? Porque cada sala vai ter uma quantidade diferente de torcedores para cada time ali da tabela. Então vai estar diferente da minha. Então não tem como eu colocar uma resposta aqui para vocês. Vocês que vão colocar, por exemplo, assim, ó. Vou dar uma dica. Na minha sala tem mais São Paulino do que os outros times. Ou, por exemplo, tem a mesma quantidade de torcedor do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. Ou então tem time que ficou sem ninguém votar. Então vocês vão colocar aí esses exemplos que eu dei e outras informações também que vocês perceberem, tá? Na continuação do exercício, letrinha A. Qual dos times foi o mais votado? Então na minha tabela aqui, o mais votado foi o Ponte Preta, né? Com 6 votos. E qual que foi o menos votado? Foi o São Caetano, com um único voto. Na sala de vocês, pode ser que dê diferente. Pode ser que venha o São Paulo, que venha o Corinthians, no mais votado. Ou o Palmeiras, ou o Santos. E no menos votado pode ser que venha outro também, né? Então vocês vão colocar aí de acordo com o voto dos coleguinhas da sala de vocês. E na letrinha C. Quantos estudantes participaram? Então vocês vão olhar aqui, ó. Vamos lá na nossa tabela. Vamos fazer o cálculo de cabeça, né? Desses números. Então vai ser o cálculo mental com os votos dos colegas de vocês. Então vamos imaginar que na sala de vocês tem 25 alunos. Então vocês vão calcular os números que vocês vão preencher aí, que vai estar um pouco diferente do meu. Pra depois preencher a letra C. Então no meu caso, vamos ver aqui quantos alunos responderam essa atividade. Então 4 mais 3, vai dar 7. Fazer o cálculo de cabeça, tá? 4 mais 3, 7. 7 mais 4, vai dar 11. 11 mais 4, vai dar 15. 15 mais 6, vai dar 21. E 21 mais 1, 22. Então no meu deu um total de 22 alunos que responderam a votação dos times. Então no meu caso, vou colocar aqui, 22 estudantes. Você vai colocar a quantidade de colegas que responderam aí na sua turma, tá certo? Essa aula é bem tranquila, bem fácil. Já deixa o seu like aqui embaixo do vídeo. Se inscreve no canal se não estiver inscrito. Ativa o sininho das notificações. E lembre-se, essa aula é uma aula em conjunto. Então já compartilha com seus colegas de sala. Manda pra eles no WhatsApp, no Facebook, no Telegram, Instagram. Manda em todo lugar. Tá legal? Chama o seu colega pra fazer atividade com vocês. E lembrando, mesmo que você não seja meu aluno, aqui no YouTube nós somos uma única sala de aula. Então aqui eu te considero meu aluno. Eu vou tirar todas as suas dúvidas. Dos seus colegas. Então é só comentar aqui no vídeo, se você ficou com alguma dúvida, que eu vou responder. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.